Música Al ver que hay una estrella Más que más enamorada Más que más enamorada Música Me vi una manquera Música Huesos de aquí y de raza Música Y tu entitled Música V Denn Música Música Y tu Segui amando e a voce, com o meu velho amado. A creia, a luz de manhã de mim, canta-me a maçã. Prosta a minha soz, com esse amor e venta-se ao meu velho amado. A quem é a voce, com o meu velho amado. E 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 a voce, com o meu velho amado.